E estamos aqui hoje para fazer um ranking dos 6 personagens mais calvos de Dragon Ball. E acredite em mim, o primeiro lugar não se dá ao Vegeta. Então dito isso, vamos começar logo com a nossa lista. Em sexto lugar temos Raditz. Apesar de Raditz ter um cabelo longo, ele possui suas entradas de calvície. O que eu sempre achei estranho, já que o Bardock não era calvo. E o Goku também não é, até hoje. Alguma coisa de errada não está certa nessa história. E nota-se que, até na versão criança que vimos no mangá de Dragon Ball Minus. E recentemente também no mangá de Dragon Ball Super. E até no filme Dragon Ball Super Broly. Raditz também aparece calvo. Raditz é apresentado na série como o primeiro grande inimigo de Goku. Assim expandindo o conhecimento que temos sobre o protagonista. Como apresentando sua origem e todo o seu poder. É difícil encontrar alguém tão idiota quanto você. Se deixe enganar facilmente. O quinto lugar se dá ao mestre Kami. Kami não tem muito segredo com o fato de ser calvo. Já que nessa idade ele perdeu todo o cabelo que ele tinha. E isso é um fato. Na primeira vez que Kuririn chega na ilha do mestre Kami. Para pedir seu treinamento. Lá ele encontra Goku. E após Goku zoar ele. Dizendo que sua cabeça era engraçada. Já que ele não tinha cabelo. Ele diz para Goku que os grandes artistas marciais. São obrigados a raspar o cabelo. Assim como ele e o mestre Kami. Ele ainda vai perguntar para o Kami. Se isso não era verdade. E ele diz que não. Que ele só era careca mesmo. Nós que estudamos artes marciais. Somos obrigados a raspar a cabeça. Olha a cabeça do mestre. Ela também é raspada. A minha é assim porque sou careca. O quarto lugar pertence ao nosso atual campeão mundial do torneio de artes marciais. E também o herói que salvou o mundo de Cell e Majin Buu. No começo da série Mr. Satan não era calvo. Ele tinha cabelo até demais. Mas quando chegamos ao Dragon Ball GT. Vimos que Mr. Satan perdeu quase todo o cabelo que tinha. Ficando com apenas suas humildes laterais. Mr. Satan também é um personagem com uma grande importância na série de Dragon Ball. Como sendo um dos heróis que colaboraram com a morte de Majin Buu. Bom, originalmente o Gohan não é calvo. Porém existe uma teoria na internet entre os fãs de Dragon Ball. Que Gohan iria ganhar uma nova transformação. Que assim eu deixaria calvo. E essa teoria repercutiu muito na internet desde o dia que foi inventada. Visto que já temos até mods do Gohan calvo para os jogos de Dragon Ball e muitas fanartes. O Gohan ganhou o terceiro lugar desse ranking. Poderia ser o primeiro se ele tivesse a sua forma calva. Mas por enquanto deixamos ele aqui. E gente, recentemente tivemos uma nova forma do Gohan no filme de Dragon Ball Super Super Hero. O qual foi bastante comentado aqui no canal. Deixarei uma playlist apenas sobre os assuntos do filme no card e na descrição do vídeo. E essa nova forma do Gohan recebeu o nome de Gohan Bestial. Tem um visual muito diferente e bem parecido com o que víamos em Dragon Ball AF. E também tivemos um Gohan Black em Super Dragon Ball Heroes. Que também foi feito um vídeo especial sobre isso no canal. Links no card e descrição. Se em apenas um mês tivemos dois tipos de Gohan diferentes. Não duvido nada que o Gohan calvo apareça do nada. Então possam esperar por qualquer coisa. O que está pensando em lutar comigo de novo ué? Não, Lu. Eu voltei pra te matar. Ih, rapaz. Não é surpresa pra ninguém que Vegeta estaria nessa lista. Seria um desrespeito com todo fã de Dragon Ball ignorar Vegeta numa lista como essa. Mas como muitos poderiam imaginar, Vegeta ganharia o primeiro lugar dessa lista. Porém dessa vez não será o Vegeta. Vegeta desde sempre foi calvo. E ele não leva o primeiro lugar dessa lista por um simples motivo. Vegeta tem uma versão com franja quando era criança em Dragon Ball Z. Essa versão Vegeta recebeu quando a Toei Animation foi responsável pelo lançamento do OVA especial de Bardock. Lá continham cenas do Vegeta criança e ele tinha uma franja. Tudo bem que esse especial não segue a trilha canônica da história e é apenas um especial de TV. Mas esconder a calvície de Vegeta é inadmissível. Na versão oficial que seria de Dragon Ball Minus, Vegeta parece criança já sendo calvo. E essa mesma história foi adaptada para o filme Dragon Ball Super Broly. Quem vocês acham que é o primeiro lugar da lista? Olha só, eu vou deixar um conômetro com 5 segundos para você tentar adivinhar quem é o primeiro lugar. Vocês devem escrever nos comentários quem vocês acham que foi o primeiro lugar. Mas não vale trapacear, ok? Começando agora. E é isso. O primeiro lugar é o Vegeta Jr. de Dragon Ball GT. O primeiro lugar se dá ao bisneto do Vegeta, de sei lá quantas mil gerações futuras. Vegeta Jr. infelizmente só apareceu no último episódio de Dragon Ball GT e não sabemos absolutamente nada a seu respeito. Apenas que ele é um sucessor de Vegeta no futuro e também contém o sangue de um guerreiro Sayajin. Assim também podendo se transformar no Super Sayajin. O que faz o neto de Vegeta ter o primeiro lugar nessa lista é que diferente de Vegeta, que em sua versão criança obteve um visual com franja, esse garoto já é calvo desde o nascimento aparentemente. Olha só isso. Eles eram os mais novos que o Gotenho Tranks na época do Torneio de Artes Marciais. E o pequeno já parece com a metade do cabelo reduzido. E aqui também podemos ver que a genética dos Sayajins é muito poderosa. Olha só quantos anos se passaram e ainda nasce uma criança que é exatamente igual ao Vegeta, que também era muito parecido com seu pai, Rei Vegeta, que também era calvo aliás. Até que você não luta tão mal. Você é o primeiro adversário que me obriga a lutar a sério. Ah, isso. Ah, você me surpreendeu. Você também pode ficar loiro. E por hoje é basicamente isso. Gostaram desse ranking de calvos em Dragon Ball? Concorda? Discorda? Existem calvos que representariam melhor essa lista? Me conte o que você acha aí nos comentários. Até a próxima.